Pai, o seu jeitão sério, durão, batalhador, nunca escondeu seu bom coração. Às vezes, eu pensava que você gostava mais da fazenda do que de mim. Com sol ou chuva, você saía antes do avião. Eu só amanhecia e só voltava depois do sol se pôr. E quando dava praga na plantação, eu sabia que você ia ficar dias e dias longe da gente. Eu sabia que você estava lá, cuidando do nosso milho, arrancando as plantas daninhas, combatendo cada inseto. Eu do meu canto pensava, e se o pai desistir de tudo? Mas você sempre dizia, vai dar tudo certo, filho. E eu pensava, de onde meu pai tira tanta força? Nunca vou conseguir ser igual a ele. Um dia, tudo começou a mudar. A plantação cresceu, o verde brotou, as espigas nasceram e os grãos brilharam feito ouro. E os seus olhos e o seu sorriso se iluminaram de orgulho. O seu tempo passou a ser o nosso tempo. É, meu velho, você plantou, acreditou e colheu. Confiou em quem sempre lhe acompanhou e apoiou. Foi por isso que resolvi seguir o seu caminho. Abraçar quem lhe abraçou. Fortalecer a nossa história e fazer a nossa fazenda crescer como nunca. Pai, você é um herói pra mim. Meu filho, o seu neto, seguirá o mesmo caminho com a proteção de todos nós. Valeu a pena, filho. Você entendeu tudo. O seu neto, o seu neto, seguirá o mesmo caminho com a proteção de todos nós.